Hoje já estamos acostumados com tantos balões acima de 40 metros subindo a cada fim de semana. Mas lá no começo do balão moderno, era muito raro alguma turma encarar tanto papel para colar. E quem decidia fazer um balão tão grande e conseguia soltá-lo, praticamente todos desapareceram. E até hoje não temos notícias de onde eles caíram. Com a evolução de tudo nessas décadas, além de subir muitos balões gigantes, a tecnologia facilitou demais a vida do pessoal que gosta de resgatar balões, principalmente com o uso de rastreadores por GPS. E essa história de balão gigante sumir praticamente nem existe mais. No vídeo de hoje vamos lembrar de alguns balões gigantes que foram pegos e subiram novamente. Em 20 segundos, no Papo de Balão. Fala amigos da arte! Polêmicas à parte, é fato que fazer um balão gigante dá mais trabalho, muito mais custos, e é bem complicado para soltar. Mas quando sobem, engatam a quinta marcha e vão lá para o interior desse Brasilzão ou para o fundo do mar. Em todos esses anos, principalmente na última década, são inúmeras as histórias que as turmas especializadas em resgates contam com as suas longas viagens perseguindo esses monstros de papel. É fato que os rastreadores por GPS ajudaram muito a aumentar essas estatísticas, porém mesmo com eles, não há nenhuma garantia que o balão será pego. Acho que sim. Muitas vezes ele vai para o mar, outras o GPS perde o sinal e dá pau devido às altas altitudes que os balões chegam, e ainda existem turmas que juram de pé junto, que não usam essa coisa de GPS, eles vão na raça mesmo. Aham, sim. Para vocês verem como a vida do povo ficou muito mais fácil com a tecnologia, vamos fazer um review dos 10 primeiros gigantes da história com os últimos 10 que subiram, só para termos uma ideia. O primeiro gigante da história que subiu foi o peão de 40 metros da turma do Caxambi em junho de 1982. Mesmo com pouco peso e uma bandeira pequena para um balão desse tamanho nos padrões de hoje, ele foi embora sentido Bahia, muita gente foi atrás, mas não teve jeito e ele sumiu. Antes de seguir, eu quero deixar claro a regrinha que eu usei para fazer a lista de hoje. Nela, eu não vou colocar balões que não subiram, ou até mesmo subiram, mas estouraram um pouco depois ou subiram todos desconfigurados, beleza? Tudo bem. Como foi, por exemplo, com o imenso 33 folhas da Piratas do Céu, que subiu sem buchas e sem nada embaixo meses depois, em setembro de 1982. O maior mexírica da história até hoje era muito pesado, mal encheu direito, subiu daquele jeito e, com tudo isso, não ficou muito tempo no céu. Ele caiu lá em Rio Grande da Serra numa quadra de futebol e explodiu. Continuando com a lista, temos o pião de 42 metros da Turma da Bruxa de Niterói, em 29 de junho de 1986, um balão que muita gente se lembra até hoje. Quase um ano depois, em 28 de junho, subiu 45 metros da Vila da Penha, solto da Pedreira de Inhauma. O pião de 42 metros da Unida do Jabur, que o Paulinho Calapato me disse que falaram para ele, que ele caiu no mar, mas não era uma fonte confiável. O primeiro pião gigante de São Paulo, feito com o mesmo molde do balão da Turma do Caxambi, dos nossos queridos amigos da 10 de Ouros, que subiu meio capotando, mas subiu e foi embora para o Rio de Janeiro. O pião de 42 do Dema e seus amigos, que por um bom tempo foi o maior balão a subir completo em São Paulo, isso em 1988. O imenso Bagdad, o meu amigo gordo da Turma da Balança de Realengo, em 1989. O pião de 54 metros da Cometa, em 1990, que eu contei a história dele no fim do mês passado, quando comemoramos os 34 anos da sua soltura. O pião de 56 metros da Turma da Bola, em 1992, que nasceu para ser e realmente se tornou o maior pião do mundo, até ser batido pelo pião de 61 metros e uns quebrados da emenda, 8 anos depois. Só para quebrar a minha perna, tipo quando a gente acha que vai ganhar a Mega Sena e faz uma quina. Exatamente o décimo gigante a subir, o último da minha lista, foi o 27 Folhas da Figueira Grande. E esse teve resgate. Solto de um clube na Zona Sul de São Paulo, em 2 de janeiro de 1993, ele ficou o dia todo no alto e caiu a noite lá em Jacarezinho, no Paraná, uma cidade que fica bem na divisa com ourinhos em São Paulo. E foi pego pela boca da noite de Santo André. É, já que você está tirando um barato com a minha cara, porque viu que eu comecei a escrever esse texto, crente, 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 que eu ia chegar nos 10 e eu me ferrei. Depois dá uma olhada no vídeo que eu conto toda essa história, que é muito legal. E começou lá na soltura, aqui no interior da Zona Sul, como a gente brinca, né? Aqui no bairro do Grajaú. E teve seu resgate lá no interior do Paraná, na divisa de São Paulo. Então eu vou deixar esse link no final do vídeo pra você ver depois, ok? Pulando o balão da Figueira, só pra fechar a lista com 10, temos o peão de 50 metros feito pela Guerreiros da Paz de Campinas, que tentou soltá-lo em 1992 com a baloema. Não conseguiram. E pouco mais de um ano depois, a baloema e a emenda conseguiram soltá-lo de Mariporã. E essa é mais uma história que eu já contei no canal. Como viram, tirando o balão da Figueira Grande, todos os primeiros gigantes que subiram e foram embora, desapareceram. Praticamente todos. Não se tem notícias de onde eles caíram. E só restaram relatos de pessoas que tentaram ir atrás, desistiram e indicaram mais ou menos onde os balões foram, na maioria em direção ao alto mar. Agora vamos pra lista dos 10 últimos gigantes que subiram. O peão de 45 metros da turma da Vila Siqueira, conhecida como TVS, que subiu dia 28 de abril, caiu em Minas e pegaram. Se não me engano, foi a HD do Rio de Janeiro. Outro peão de 45 metros, agora da Iluminar, 4 dias antes, que também caiu em Minas, alguns baloeiros chegaram, mas ele estourou e queimou. O peão de 51 metros da hospício lotado e os cariocas, também no fim de abril. Esse pulo que eu já conto a história dele. Fala sério! O lapidado de 40 metros da TVO e sua irmãos lá do Paraná, que sofreu danos na hora de encher, eles mandaram assim mesmo, e por isso ele ficou pouco tempo no alto e muita gente chegou no local da sua queda. O peão de 42 metros da Força Livre, solto de Itapevi no domingo de Páscoa, que passeou por São Paulo e no sul de Minas, e pelo vídeo que eu vi, chegaram onde ele caiu, mas não sei se levaram embora. O peão de 40 metros da Operação Arte, solto no mesmo campo do peão da Força Livre duas semanas antes, e esse aí foi embora para o Rio, e nessa lista foi o único que foi para o alto mar. Mais um peão de 40 metros, agora da parceria do Paraná, que também chegaram onde ele caiu. Continuando no Paraná, o gigante de 45 metros dos Meus Amigos da Cometa, que em uma galera também chegou na hora da queda, e não sei o que aconteceu. É um porre, né? Quando você se toca, que não sabe nada. Mais um peão de 45 metros, da Arte Magia do Rio de Janeiro, solto no fim do ano passado, e pelo que eu soube, ele teve problemas durante o voo e não ficou muito tempo no alto. Eu até tentei checar o que aconteceu com um dos donos do balão, mas ele não me retornou até o fechamento dessa matéria. Não foi bem assim que aconteceu, sabe? Para finalizar, o último dos 10 gigantes a subir, o careca de 60 metros da TCN, que mesmo tendo alguns problemas para inflar o balão, ele subiu e foi embora. E depois de horas, caiu em Caconde, uma cidade na divisa de São Paulo com Minas, foi liberado e depois caiu à noite em Poços de Caldas. Como viram, dos últimos 10 gigantes soltos, tirando os que tiveram problemas, somente o da Operação Arte não teve resgate por ter ido para o alto mar, que ele tinha rastreador. Também não custa explicar as diferenças entre resgate e queda de balão. Por mais que pareça óbvio, resgatar um balão, o nome mesmo já diz, trazer ele ou algo como a boca, por exemplo, de volta. Já a queda é quando alguém chega onde ele caiu e não traz nada de volta por diversos motivos, claro. Por isso que eu não falei na lista, se tiverem resgate, pois quase todos não foram trazidos pelas turmas que chegaram onde eles caíram. E por fim, se eu não falei na pesquisa, todos tinham rastreadores, o que facilitou muito a vida do pessoal para que os balões sejam encontrados, mesmo após horas da sua queda. Essa breve pesquisa que eu fiz mostra como mudou tanta coisa e o quanto essas aventuras são cada vez mais comuns graças à tecnologia. E claro, a determinação que as turmas de resgate têm em pegar estrada, encarar horas e horas para tentar pegar um balão que eles sabem que vai ficar muito tempo no alto. Mas como sabemos, conseguir essas façanhas, além da adrenalina e aquela sensação de conquista, nem sempre o resultado final é o sucesso, que é trazer o balão para casa. Muitas vezes os balões caem em áreas de mata ou em cima de árvores, o que impossibilitam que tragam o balão inteiro. Outras vezes a polícia chega e alguns queimam, já que muitos, mesmo ficando horas no alto, caem com alguns restos de buchas ainda acesas. E mesmo sendo raro, ainda acontece. Em toda a história, essas longas aventuras acabaram de uma forma positiva. Então vamos para a nossa lista de balões gigantes que foram pegos e subiram novamente. O primeiro balão gigante que teve resgate e subiu mais uma vez foi o 16-4-20 da Turma da Luneta em 1995, que foi pego pela cometa que o soltou novamente com fogos no mesmo ano e desta vez de dia. Uma história que tem um vídeo no canal com eles mesmos contando essa aventura. E eu vou deixar o link no final desse vídeo. Já nos diurnos, o primeiro gigante a subir novamente foi o peão de 42 metros dos Meus Amigos da Brasa, lá do Rio de Janeiro, em 2002. Solto de Tinguá, no extremo norte do município de Nova Iguaçu, na manhã de 7 de dezembro de 2002, ele foi o terceiro gigante dos Meus Amigos e levou uma bandeira em homenagem ao Renato Russo, o líder da banda Legião Urbana. O balão desfilou pelo interior fluminense e desceu em Leopoldina, na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, já no fim da tarde. E foi pego pela Turma Malucos do Rio, que era um grupo que se reunia na Praça da Turma do Cometa para resgatar balões que futuramente se uniria à Turma do Cometa. Eu? Não sabia. Ele subiu novamente, desta vez com fogos, no ano seguinte, lá do sítio do Nelsinho em Santo Aleixo, na superrevoada de resgatados da Turma do Cometa e Amigos. E desta vez, pelos relatos do pessoal, ele foi para o alto mar. O segundo personagem de hoje é mais um peão, o de 40 metros da balocaia de Guarulhos, solto de um sítio em Santo Isabel, na manhã de 27 de junho de 2004. O famoso peão do Iron Maiden, que demorou anos para ficar pronto, não ficou muito tempo no alto e caiu após quase 3 horas de voo numa área de mata em Santa Branca, no interior de São Paulo, e muita gente chegou. Em um sorteio diferente, com o balão sendo sorteado pela placa dos carros, de tanta gente que estava participando, uma turma de Guarulhos, que eu não lembro o nome, ficou com ele. Pouco depois, essa turma fez um bom acordo, se vocês me entenderam, um dos capilézinhos ficou envolvido, e eles cederam o balão para o pessoal da extinta Thai, a Turma Além da Imaginação, que hoje é a espera para ver lá do Paraná. Eles buscaram o balão aqui no Autódromo de Interlagos, aproveitando que um dos integrantes da turma trabalhava com corridas, e o levaram para Curitiba dentro de um caminhão de uma equipe de Stock Car. Uma história engraçada envolvendo esse balão aconteceu pouco depois do gigante chegar na Terra das Oralcárias. Ele ficou guardado dentro de um freezer, em uma churrascaria chamada Boi Gordo, que já estava fechada há um tempão e pertencia a um dos integrantes da turma. Teve uma noite que eles estavam remendando o balão em cima de mesas nessa churrascaria, com a luz vindo de Lampiões. Nessa hora, aconteceu um assalto em uma casa próxima, e a polícia apareceu do lado de fora procurando um dos bandidos, chegando a colocar a lanterna na janela da churrascaria. O pessoal que estava remendando o balão se escondeu, e por sorte, uma das pessoas que estavam com eles era um policial aposentado. Ele foi lá fora e trocou uma ideia com os policiais, que acabaram indo embora e não viram um balão lá dentro. Ufa! Passado o susto e com tudo pronto, o pessoal começou a preparar as gaiolas, que já foram montadas de caminhão para o campo, que foi num sítio em Ponta Grossa no interior do Paraná. Era uma manhã fria pra cacete, 4 de setembro, e eles foram encher o balão, mas levaram apenas dois maçaricos pequenos que obviamente não davam conta, e o gás começou a congelar. Aí deu ruim, né? Primeiro colocaram cobertores nos botijões, e como viram no vídeo que eu falei do assunto, não resolveu. Depois pegaram um balde e buscaram água num rio que tinha ao lado do campo para molhar o botijão. Também não resolveu. Aí bateu o desespero. O balão, por ser forrado de raminho e um papel grosso, era muito pesado e não enchia. Aí um desses destemidos amigos teve a ideia de pegar um botijão, levar até o rio e o jogar literalmente na água para tirar o gelo e aumentar a temperatura do gás. Não, tô falando sério, gente. É foda pra caralho. A ideia é meio maluca, mas deu certo. E ficaram fazendo isso, revezando e levando os botijões para tomar um banho de rio até controlar a situação e conseguir colocar o gigante de pé. Depois de toda essa maratona, acenderam as buchas e ele subiu com uma boa carga de fogos, se tornando até então o maior balão solto no Paraná. Para finalizar, o peão de 51 metros da Hospício Lotado e os Cariocas, que subiu no feriado de 21 de abril, caiu no rio mesmo, se não me engano, em Nilópolis, ainda na manhã. E com a muvuca que deu, liberaram e ele foi embora. como é que a gente desce? esse byão de 50... Caindo em recreio no interior de Minas por volta das sete da noite. Ele foi pego pelas turmas do Cometa, Quebra Tudo, Rato e Companhia, 01 Dominantes e o Picolé da Anjos da Arte. O legal dessa história é que exatamente uma semana depois, eles soltaram o balão novamente, desta vez com uma bandeira pequena, e entraram para a história, com um feito nunca realizado. que foi soltar um gigante novamente tão rápido. E aí, o Torre, quer jogar por cima do fim? Ok, meninais! O Torre! O Torre! O Torre! É a liberdade! É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa um like no vídeo que me ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal para você não perder nada, beleza? É claro que esse tema tem muitos outros balões e caso vocês gostarem, quem sabe isso não vira uma série e em breve eu volto com mais vídeos e outras histórias de gigantes que subiram novamente em seus personagens. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí